No final do mês de novembro, o site de leilões norte-americano RR Auction colocou um disquete com o software Macintosh de 1988, assinado por Steve Jobs em leilão. A peça foi avaliada inicialmente em 7.500 dólares. Nesta segunda-feira, o leilão foi encerrado e o vencedor da disputa comprou o item por 84 mil dólares, pouco menos de 350 mil reais em uma conversão direta. Essa não é a primeira vez que uma assinatura do fundador da Apple é vendida por um alto preço. Em setembro, um pôster assinado por Steve Jobs para o filme original de Toy Story custou mais de 31 mil dólares. No ano passado, um pedido de emprego escrito por ele em 1973 custou mais de 174 mil dólares. No ano passado, um pôster assinado por um alto preço.